as suas cores têm uma porteira no Brasil e no céu também quem pode tocar? vamos lá a paz e o que é minha televisão, ela tá bem, minha gente é o que é a paz e o que é a paz de Deus e eu é o que é o que é a paz de Deus e a paz de Deus diz que é a trocada de busca da idade vamos lá As suas cores, oh lindas Por terra, as suas cores, velhas Na terra, no Brasil e no céu também Vamos, gente, vamos cantar Desperta As suas cores As suas cores, oh lindas Seus amores não tem fim Tanta gente É uma vez que me parece o mundo A vida, a vida, a vida 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 Em cada um de nós Vamos fazer o samba aqui que está maravilhoso, tá bom? Senhor, vai quem der Em cada um de nós E o samba Com emoção, com emoção Isso, emoção, emoção Isso, 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 emoção Amém. 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 Amém.